O nosso planeta é cheio de mistérios. Acidentes inexplicáveis. Objetos voadores não identificados. Eventos sobrenaturais. Mergulhe com a gente e desvende os grandes mistérios. Hoje, a partir das 9 da noite, no Julho Gigante do Nerdio. Prepare-se para conhecer o melhor jogador de boliche de que já se teve notícia. Que também é o maior gênio do planeta. E o mais importante colecionador de arte do mundo. Só podia. Afinal, ele é o último cara da Terra. Estreia hoje, 11 da noite, no E-10. Existe crime perfeito? É possível desafiar a lei e sair impunha? Dos mais ousados ladrões. Aos chefões do submundo. Eu era um mafioso. Dos atentados terroristas. Aos massacres de guerra. A história por trás dos grandes crimes. Segunda a partir das 9 da noite, no Julho Gigante do Nerdio. Precisamos levar a caçamba até o topo da montanha para o chão ter uma garagem particular para os quadriciclos. Vamos usar duas máquinas. A escavadeira carrega e empurra e eu empurro.